Ivan Branão, tá de volta aqui o estúdio? O que você vai falar da Baixada, Ivan? Pois é, todo final de ano, mesma situação, né Sheila? Falta água, por causa da quantidade de turistas que se dirigem ali para as praias da Baixada Santista e há esses problemas. Pode ser que não pareça, a gente fala nessa semana sobre isso, mas realmente a chuva está abaixo do esperado ali para aquela região. Bom, é um problema que se repete em todo o verão, os moradores da região e os turistas estão acostumados a isso. Neste Natal, o número que a gente tem aqui entre o Natal e o Ano Novo foram 750 mil veículos acessando as cidades da Baixada Santista. É o maior fluxo dos últimos 13 anos e a alta do turismo é apontada como um dos principais fatores para que falte água. Mesmo assim, a superintendente da Sabesp, na Baixada Olívia Mendonça, disse que o sistema neste ano segurou bem, que Bertioga e Guarujá foram as cidades mais afetadas, mas ela explicou que não houve falta de água generalizada em nenhum momento, o que ela chama de quedas de pressão acentuadas na distribuição de água. Segundo ela, os problemas mais pontuais foram sanados com a ajuda de caminhões pipa. A superintendente falou sobre alguns projetos que estão ali em andamento na região para melhorar, de alguma forma, a distribuição, mas é algo que é muito ruim. Ela explicou que os mananciais, por lá, são de águas superficiais, então eles dependem muito mesmo da chuva, que choveu pouco em dezembro, ou pouco, menos do que o esperado, e essa alta no fluxo mesmo de gente circulando nas cidades prejudica o abastecimento de água. Então, por exemplo, no dia 29 de dezembro houve um problema, uma válvula que provocou desabastecimento em todo o setor Vicente de Carvalho, no Guarujá, mas, enfim, há um monitoramento constante dos mananciais e a notícia boa é de que janeiro vai ser um mês mais chuvoso na Baixada, pelo menos para esse motivo, para sanar esse problema da falta d'água. Até convido os ouvintes para participarem, saber se houve ou não alguma mudança em comparação com o último verão. Mas é isso, a gente pode ampliar esse assunto mais tarde no Banjo de São Paulo, primeira edição. Boa, tem um vindo escrevendo para cá, viu, Ivan, a Rosângela disse que no final do ano foi para a Itaiaí, na Baixada, só que lá não teve problema de falta d'água, não, o problema lá foi vazamento, esgoto, céu aberto, e aí ela está mandando um vídeo aqui para a gente acompanhar também, mas é para a gente ficar de olho. E sobre essa falta de chuva, falta de volume em algumas regiões, a Nana escreveu para cá, falando que foi trabalhar em Atibaia ontem, a cidade vai entrar em rodízio d'água, porque está no limite do reservatório. Rodízio não, né, é uma readequação hídrica dos... é assim que as pessoas falam, né. É mesmo, Atibaia é? É, ela trouxe aqui para a gente informação, pois é. Pleiro ebenfalls. Beleza. Reconhe size, 11,000 e 9000, 10,000 e 11,000 a de quarta de 6,000 E um massa baita assim.